Para aí, viva malta, cá estamos nós então aqui, mais uma simulação, agora já sem Portugal, como sabem, infelizmente ficámos então pelos quartos de final, não há muito a falar disso, infelizmente não marcámos, que era aquilo que era essencial, muitos falhanços, uma equipa que passa 3 jogos sem marcar, realmente não merece passar. Se bem que o nosso adversário também não fez muito melhor, como sabem, a França até agora nem sequer marcou um gol de bola corrida, só marcou autogolos e penaltis, portanto, essencialmente isto. Mas pronto, vamos então fazer a simulação com os 4 resistentes, temos um Espanha-França e também um Holanda-Inguaterra. Como sabem, tenho feito sempre com a ajuda do dado, para fazer aqui uma coisa mais aleatória, mais realista, mas hoje vamos fazer da forma mais normal possível, ou seja, vamos apenas usar as saquetas para abrir. Tudo o que calhar vai contar como gol, a não ser que seja guarda-redes ou emblema. E isto porquê? Porque as probabilidades são iguais, portanto, essencialmente são jogos equilibrados, talvez uma ligeira probabilidade maior, por exemplo, para a Inglaterra aqui, aqui se calhar um bocadinho mais para a Espanha, mas essencialmente vai dar igual. É praticamente a mesma proporção, por isso vamos utilizar apenas as saquetas, porque lá está, se as probabilidades são iguais, não vale a pena o dado estar a aparecer, não é visto? Não faz sentido. Se é igual para todos os lados, o dado não vai fazer aqui nada. Portanto, vamos abrir hoje oito saquetas, abrimos muito mais por causa do dado, desta vez reduzimos novamente, oito saquetas acho que servem perfeitamente, 48 cromos, e vamos lá então ver como é que corre. Já sabem é se houver empates, a seguir vamos fazer prolongamento. Vamos lá então mais uma, mais uma simulação, claro. Começamos com o emblema da Roménia, portanto, Roménia, claro que, aqui por não conta para nada, mas começa muito bem para a Espanha, como podem ver, Miquel Oyarzabal já aqui a marcar, 1 a 0, depois temos até aqui o Hungria-Salai, olha, agora é que vai em Portugal, não é? Rafael Guerreiro, depois temos Darius Ovaru, da Roménia, e por fim, Cromo, da Polónia, o Metiques com o Vietesca, olha como é que se chama aquilo. Mas vamos lá então à segunda saqueta, portanto, começou bem para a Espanha, já ganhará a França. Temos Capitão, que não está lá, que não esteve lá, Bonucci, não é? Que nem sei se já não reformou mesmo. Depois temos aqui da Finlândia, depois temos aqui da Suíça, o Djibril-Soul, também jogador que não esteve lá, depois temos da Georgia, olha, o Mikael Tadze, que foi a uma certa altura que até parecia que ia ser o melhor marcador de penaltis, acho que ele só marcou penaltis, não me engano. Depois temos Gudmundsson com o Ilumson, da Islândia, e por fim temos da Eslovenia, o Vipotnik. Vamos lá, portanto, nada aqui destas quatro equipas. Olha, olha, um paralelo azul, eu nem sei se há uma vez me saiu um azul. O azul é o terceiro nível de raridade, é o mais raro, porque há o roxo, claro, que é o mais fácil de sair, e depois é o verde, se não me engano, ou é o azul. Não, o azul, eu nem sei se há uma vez me saiu um azul, enfim, mil unscreeniar, mas é um bom cromo, é um cromo paralelo, já sabem, para aquela malta que não sabe, que aparece aqui e não sabe o que é que vai fazer ainda com estes cromos, é pá, malta, coloquem de parte e depois vendam, ou troquem por cromos com mais raridade, ou algo assim, porque não vale a pena estarem a colar isto na cadraneta, é um desperdício, ao meu ver. Portanto, temos aqui Brian Cristante da Itália, da Hungria, o Calmar, a parte esquerda, de quem? Da República Checa, e depois da Roménia, Maneia, e da Estónia, Tunjov, Miller. Vamos lá, estou a mais uma. Olha, olha, Guardiol, da Croácia, claro. Depois temos aqui do País de Galas, Williams con Rodon, da Alemanha, Malitio, depois temos a parte direita da Dinamarca, depois também temos aqui de Israel, Safuri com Kanishowski, e por fim da Holanda, atenção, o Martin de Rune, a marcar para a Holanda e a ganhar 1x0 à Inglaterra. Para ser honesto, eu queria que fosse esta final, que os que estão a ganhar, a Espanha, a Holanda. Não é que eu seja grande fã da Espanha, como é óbvio, dentro da Holanda também, vá, mas são as equipas que têm jogado melhor. Destas aqui, claramente, são as equipas que têm jogado melhor. França e a Inglaterra, para mim, não merecem estar nas meias finais, principalmente a Inglaterra. Nem tanto a França, porque a França... Epá, é assim, a França, como é que eu ia dizer? A França contra nós não é que tenha jogado bem, não jogou. Mas também teve algumas oportunidades. Eu vou ouvir muitas bolas a arrasar as barras e o posto e isso tudo. Mas a Inglaterra, pá, a Inglaterra nem sabe como é que está lá, para ser honesto. A Inglaterra ganhou, teve um golo do Bellingham no final dos oitavos de final. Nos quartos também teve ali muita sorte ali, porque a Holanda podia ter marcado mais. Mas, enfim, a Holanda não... Ai, agora está-me a faltar o nome da equipa. Mas, enfim, também não interessa. Continuando, o Zantadich, então, da Sérvia. Olha, da Inglaterra, o Luke Thomas, o fabuloso Luke Thomas, o jogador que nunca esteve lá na Inglaterra. Depois temos aqui da Escócia, Armstrong, mais um português, Diogo Dalot. Charles de Kettler, Bélgica. E da Esbovênia, o Zache. Vamos lá, estou a mais uma. Oh, veteranão, que já, infelizmente, já faleceu. Franz Beckenbauer, lenda da Alemanha. Depois temos aqui a parte esquerda. Ora, isto é da Croácia. Depois temos da Alemanha, o Schlotterberg. Da Turquia, o Selic. Da Eslováquia, o Suslov. E Dembélé, da França, que, com isto, vai então empatar. E está tudo empatado, malta. Vamos lá, estou a mais uma. Ao ir ver da Turquia. Eu, por acaso, acho que os melhores jogos deste europeu envolveram todos a Turquia. Todos. O jogo contra nós. Depois, os jogos dos oitavos de final e dos quartos de final. A Turquia, grande equipa mesmo. Uma equipa sem medo, que joga ao ataque, apesar de, muitas vezes, se deixar, como foi contra nós, não é? Mas, uma equipa sem medo mesmo. Gostei muito, muito da equipa da Turquia. Também gostei muito da equipa da Áustria. Que, infelizmente, a Áustria e a Turquia, acho que as duas equipas me tinham de ter passado. Mas, obviamente, só podia passar uma nos oitavos. Mas, pronto. Foram as equipas que eu gostei mais destas não conhecidas. Pois, claro, a Espanha. Acho que toda a gente tem de dizer que a Espanha é, até agora, a melhor equipa. Temos, então, em Boema, da Geórgia. Também uma grande surpresa, infelizmente, contra nós. Mas, também foi uma agradável surpresa, digo eu, para os adeptos do futebol em geral. Da Albânia, temos, então, o Cumbuba. Da Suíça, Ruben Vargas. Depois, temos aqui, Mica Pinho, com Gerson. Mais um remédio. E, saiu bastante hoje, Sicaldau. E, da Áustria, olha, a falar da Áustria, temos aqui o Sabitzer. E, vamos, até lá, a última volta. Portanto, continua tudo empatado. Para desempatar, eu vou abrir... Eu tenho ali duas saquetas, que até deixei de parte. Que são saquetas que eu sei que têm especial. E, portanto, se calhar até posso usar essas, não é? Era para fazer um videozinho para o Instagram. Mas, já fiz alguns quantos também. Espero que tenham visto. De vez em quando, gosto de abrir umas coisas rápidas no Instagram. Só com aquelas saquetas com os cromes especiais. Mas, se calhar, vou abrir aqui. E ficamos já aqui desbaixados. E, se não sair nada dessas duas saquetas, fazemos, então, os penaltis daquela forma que vocês já viram nos vídeos anteriores. E, Anis Agui, jogador, então, da Roménia. Olha, mas temos aqui Espanha. Atenção! Espanha, Rodrigo. Será que com isto vai ganhar? Temos aqui Martin Adam, da Hungria. Da Dinamarca, Matisse Janssen. Da Bélgica, Luiz Openda. E, da Polónia, guarda-rede Chesny com Bednarek. E, pronto, Malta. Portanto, pelo menos um jogo que ficou despachado. Então, quer dizer que, aqui, de acordo com a nossa simulação, a Espanha vai ganhar à França. 2 a 1. Esperemos que sim, como é óbvio. Até agora, pelo menos em termos de Portugal, tem acertado praticamente tudo. Só não acertei no jogo da Georgia, se não me engano. Mas, enfim. Infelizmente, também acertei no jogo da França, em que perdemos. Mas perdemos no tempo regulamentar. Na realidade, fomos a penaltis. Mas, pronto. Este, então, Espanha será, então, a equipa apurada. Já estou aqui a retirar, porque é já para o caso de termos de fazer aqui penaltis. Vamos, então, deixar aqui uma Inglaterra-Holanda. Vamos tirar também isto aqui. E vamos, então, como eu disse, abrir aqui as duas saquetas. São saquetas que eu estava a guardar. Sei que são saquetas que têm cromo especial. Dá para perceber, porque, enfim, dá para ver aqui um bocadinho. E, por isso, guardar é para fazer uma abertura especial. Mas vamos, então, abrir aqui. Vamos já aproveitar. Bora lá. Portanto, se não calhar aqui nada destas equipas, vamos, então, fazer os tais penaltis. Como podem ver, temos aqui, então, o dourado, o Benjamim Sesco, que é cromo sem autógrafo. Portanto, cá está. E já sabem que podem sair duas versões. Temos, então, aqui da Espanha. Olha, a Espanha já foi. Depois temos aqui da Hungria também, claro. Com conta. Da Luxemburgo também não. Israel também não. Bem, isto é só cromos. Nem sequer é o cromo de jogador seu aqui. Apenas o Sesco e nem sequer é o cromo normal. Já um santo com um pouco. Ok. Portanto, esta saqueta, como podem ver, não tinha qualquer jogador. Fica menos cromo normal. Estou a falar disso. Vamos, então, a esta segunda. E cá está. Este já tem autógrafo. O Bobodka, por acaso, o que me dava jeito era sem autógrafo. O Bobodka sem autógrafo. O Sesco, por acaso, este dá-me jeito. Que já tenho com autógrafo. Olha, novamente o Ayar Zabal. Mas agora já não conta. E o Cain Gundogan da Alemanha, porque agora estava aqui a ver. E a Inglaterra, se calhar, com isto vai ganhar. A não ser que venha agora também da Holanda. Será que vem? Não. Vem da Roménia. Acaba o Milsson aqui. Depois temos da Roménia Dragosin. E terminamos com a Áustria-Schwager. E pronto. De acordo, então, aqui com as nossas estimulações, o que vai, afinal, o que vai acontecer será um Espanha-Inglaterra. Se realmente isso acontecer, eu vou torcer pela Espanha. Porque, como eu disse, não sou grande fã da Espanha, mas muito menos da Inglaterra, por causa do futebol praticado. E acho que de todos é a Espanha, até agora, que tem merecido levar mesmo o Caneco. O título de campeão do Euro. Não é que, pronto, enfim, não é que eu quero que os nossos irmãos ganham. Mas, enfim, entre Espanha e Inglaterra, vou pelo futebol praticado até agora. E acho que a Espanha tem jogado mesmo muito melhor que a Inglaterra. Se calhar, dos grandes, a Espanha é que tem jogado melhor e a Inglaterra é que tem jogado pior. Sem dúvida. Realmente, a Inglaterra, com tanto, tanto, talvez seja a equipa com o maior potencial hoje em dia, mas no campo não se nota nada disso. Mas, pronto, malta, espero que não tenham gostado. Sim, já sabe, o vosso gosto muito e, portanto, como sempre, os vossos comentários também, sempre bem-vindos. Subscrevam o canal, se ainda não tiverem subscrito, e encontramos em mais vídeos, ok? Fiquem bem. Até à próxima. Ah, e a verdade, já agora podem deixar nos comentários qual é que seria a vossa final preferida. No meu caso, e o que eu disse há bocado, seria um Espanha-Holanda. Mas deixei-te nos comentários e já agora expliquem-me porque é que gostariam de ver essa final, ok? Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.